Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente mais uma live. Hoje com um certo delay. Pois é, o Instagram não estava me reconhecendo, falou que essa conta não é minha. Tá vendo? Tô perdendo a moral no Corrida Perfeita, meu irmão. Tá difícil, hein? E aí galera, mas estamos aí. E hoje vamos falar sobre quando alterar a planilha de treino e será que você tá treinando sempre a mesma coisa, todo dia? O que seu treinador preguiçoso tá prescrevendo pra você? Você tem treinador? Né? Vamos entender um pouco mais sobre essa dinâmica? O que é interessante você se ater sobre a evolução na sua corrida? Será que você tem que ficar mudando de treino toda semana? É necessário isso? Então, esse é o tema que a gente vai trocar uma ideia. Então, se você tiver dúvidas sobre o treinamento, programação do seu treino, planejamento, blá 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 e tudo mais, e dor no joelho, você coloca aqui embaixo no balãozinho, beleza? A sua pergunta que eu vou tentar trocar essa ideia com vocês pra contribuir de alguma forma pra que a gente corra junto, lado a lado, uma corrida perfeita, beleza? Então, vamos nessa? Chegue mais, se apranchegue, que hoje a gente vai falar sobre treinamento, sobre programação de treino, sobre mudar o treino ou não mudar o treino. Beleza? Então, vamos lá. Começando. Quantos estímulos por semana é interessante você ter de corrida, pra você evoluir na sua corrida? Um, dois, três, cinco, sete? Qual é o número mágico? Bem, você já sabe. Depende. Quem você é? Onde é que você quer chegar? Então, essa é a primeira pergunta a ser respondida. Quem você é? A sua anamnese, ou a resposta de um certo questionário sobre o seu histórico de saúde, sobre o seu histórico esportivo, isso vai trazer uma noção do quanto você tem pra evoluir e em que momento você tá agora pra saber o quanto de intensidade e volume o seu corpo pode aguentar sem maiores problemas. A gente tem sempre que lembrar, o nosso corpo tem maturações diferentes no nosso organismo. Os nossos tendões se desenvolvem de uma forma diferente do que os nossos músculos. As nossas cartilagens, o nosso sistema cardiovascular, o transporte de oxigênio, a gente conseguir absorver energia, fazer a quebra do ATP e transformar em calorias, em calor pro seu corpo. Então, são partes fragmentadas de um todo que é o seu corpo. Então, a gente não pode responder simplesmente a um número que, opa, já me adaptei bem, já tô com ar para correr mais distante, meu coração já está trabalhando dentro de uma frequência cardíaca no qual eu consigo conversar tranquilamente, onde antes eu não conseguia nem trocar ideia, não conseguia falar nada. Então, agora eu já posso aumentar o meu volume, já posso aumentar a intensidade, correr mais rápido? Calma lá. Exatamente por conta dessas maturações, que muitas vezes esse volume, essa programação semanal de treinamento, ela tem que dar uma certa freada na sua intensidade e na sua quantidade, por assim dizer. Quanto tempo você vai estar expondo os seus músculos tendões, o seu sistema neuromuscular, o seu sistema cardiovascular, ao estresse da corrida, à demanda da corrida ali, tá dando. Esse é um ponto, porque além desse ponto, sobre quem você é nesse momento, a gente tem que pensar também o quanto de tempo disponível você tem, não só para treinar, mas como também para descansar. A gente tem que levar em consideração o estresse e o relaxamento. Quanto que é possível você descansar para saber se você tem que evoluir de uma forma, de uma velocidade X, de uma velocidade 2X, nesse seu treinamento. Isso tudo vai contabilizar na conta total de evolução do seu treinamento. Se você tem que botar maiores volumes de forma mais rápida, se você vai respeitar aquela recomendação do American College de 10% do seu volume e intensidade na semana, se você vai usar uma estratégia de 3 semanas subindo o volume e intensidade, uma semana descansando, se você vai fazer 2, se você vai fazer 4, ou se você vai fazer no sistema linear, onde que tudo é mais parecido, onde você tem pouco impacto. Mas como é que as coisas se tornam parecidas no treinamento? Você já parou para pensar de modo filosófico de que a gente nunca é o mesmo? Onde que um treino nunca se repete, da mesma forma como um rio não passa embaixo numa ponte duas vezes? O seu corpo não é o mesmo se você correr 10km hoje e você correr 10km amanhã e você correr 10km amanhã e correr 10km amanhã é o mesmo treino? Olha a pergunta. Será que é o mesmo treino? Vai ter uma fadiga acumulada dos 10km que você não tinha corrido nada antes. Esses 10km sem a fadiga dos 10km prévios. Depois desses 10km com uma fadiga de uns 10km antes. Depois desses 10km com outra fadiga já de 20km anteriores. Outros 10km com mais 3 dias já de fadiga de 10km. Esse último 10km no seu corpo vai ser igual ao 10km primeiro? Mesmo mantendo a mesma velocidade? Você acha que o seu corpo vai responder de forma igual em todos os treinos? A resposta do descanso vai ser igual? Então nem assim o seu treino vai ser igual mesmo sendo 10km todo dia. O mais importante sobre se um treino é igual ou diferente você está preocupado nas nuances nas diferenças em quais estímulos você está dando para o seu corpo é você conseguir observar os dados de cada treino. Os dados do seu repouso. Isso tudo vai nos dar momentos no qual você está agora beleza? No dia depois do treino como é que o seu corpo está respondendo? Você já não está igual. Por vezes o seu metabolismo basal já aumentou para recuperar do treino do dia anterior? A sua frequência cardíaca em repouso já está mais alta? Então o seu gasto energético durante o dia já é maior? Seu corpo já está sob um estresse maior do que no primeiro dia? Isso tudo tem que ser levado em conta? E será que você observa os seus dados todos os dias? Vale a pena a gente observar os dados todos os dias? Esse seria o mundo perfeito. ter um treinador ao seu lado um especialista de corrida que vai olhar ali opa, peraí esse treino não saiu como eu planejei. Vamos voltar para esse treino de novo só que num momento mais descansado? Será que não é isso que você precisa? Você observou esse dado? Pô, estou fazendo o mesmo treino toda semana mas você já parou para ver se o seu corpo está evoluindo? Se você está dando descanso? Se você está obtendo as respostas programadas para você naquele treinamento? Isso é a orientação e o cuidado de um bom profissional de educação física que vai ter ao seu lado porque por vezes o seu treino vai repetir porque você não atingiu o objetivo daquele treino você não executou como proposto era para ficar numa frequência cardíaca média de 160 abatimentos durante um tempo era para atingir um pace blá 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 uma zona entre aqui entre cá era para você ter descansado e você não descansou então não dá para a gente ter a progressão você gripou no meio do caminho você sentiu a coxa em outro momento então por vezes essa velocidade esse volume e intensidade aplicado ao seu treinamento dá uma pausa para o seu corpo responder como havia sido planejado para que você possa evoluir com segurança então análise então análise desses dados e acalme a parcimônia sobre caraca eu estou fazendo esse treino de novo é bom você perguntar ao seu treinador por que eu estou repetindo o treino olha vamos ver aqui os dados olha o que você fez aqui olha o que você fez lá o que a gente quer nesse momento do seu treinamento é que você crie uma boa base para XYZ e depois a gente começa a apertar um pouco mais o cabo trabalhando de forma mais específica do seu treinamento de acordo com o seu objetivo se o seu objetivo por vezes é só estar cuidando da sua saúde que muitas vezes é algo que ponto da saúde a gente está cuidando melhora do sono um melhor aproveitamento do sistema cardiovascular corpo mais forte uma mente tranquila qual o objetivo na sua saúde que você quer então esse ponto claro sobre qual o objetivo você está buscando no seu treinamento isso também tem que ser passado ao seu treinador ou para você que está treinando sozinho ter essa consciência porque são por esses caminhos que você vai evoluir o seu treinamento que você vai puxar um pouco mais o seu treino ou que você vai relaxar isso tudo vai depender também do tempo e a distância no qual está o seu objetivo ah eu só quero voltar a correr beleza você quer só voltar a correr voltar a correr quanto então vamos botar uma repetição para o seu corpo correr com saúde pode fazer ali cinco quilômetros e você descansa em uma intensidade X descansa ali dois dias depois dá um intervalo forte forte para você dentro da percepção onde que pode ser tanto percepção frequência cardíaca pace depende da métrica mas só para você forçar aquele dia o seu corpo e depois você volta descansa um pouco mais de volume depois calma respira vamos lá semana que vem você pode repetir isso? bom, por que não? você sabia que o movimento o seu trabalho biomecânico economia de corrida muitas vezes está só na repetição do movimento e principalmente o movimento adequado então em treinos mais tranquilos fica muito mais fácil de você trabalhar o seu movimento de corrida e você botar uma sobrecarga de volume e intensidade por vezes não é adequado o adequado é só a repetição do movimento ali para você trabalhar com mais eficiência dentro do movimento que você está aplicando você fazer os seus educativos com calma tranquilidade pá vamos para a minha corridinha tum, está encaixado pô, estou correndo solto e por vezes estou correndo solto estou sentindo meu corpo desenvolvendo vem aquele capetinha acelera, acelera vamos mais rápido e você pum acelera só que ainda não era o momento para aquilo ali a gente estava trabalhando uma base mas aí você pode chegar para o seu treinador e falar pô treinador estou benzão vamos apertar um pouquinho esse negócio como é que estão os números aí ele vai lá dar uma olhada nos seus números faz os ajustes necessários de acordo com o seu objetivo lembre-se eu acredito que para aqui eu estou falando só com atletas amadores ninguém está indo para a olimpíada então o objetivo do atleta é primordial então isso tem que ser passado para o seu treinador para ter clareza sobre a proposta de treinamento que ele vai te apresentar e ele te explicar cada aspecto do seu treinamento olha nesse momento a gente vai trabalhar uma base a gente vai recuperar o seu corpo vamos trabalhar o movimento vamos ajustar aqui está vendo que você estava balançando muito o corpo compensando mais do lado direito vamos tentar trabalhar só o equilíbrio do seu corpo tentar compensar menos esse lado direito e esquerdo então por vezes essa progressão no seu treinamento volume e intensidade fica em segundo momento porque está ajeitando o seu corpo está ajeitando o movimento está encaixando essas coisinhas para na hora do vamos ver o seu corpo está pronto entendeu que as vezes o seu plano de treinamento está ali meio que estagnado se você tem que correr 30 minutos no dia depois dois intervalos fortes de dois minutos por um intervalo de dois minutos depois um longão de 45 minutos e você repetiu isso por três semanas você acha que realmente você estagnou dê uma olhada mais profunda sobre os seus números e como que você está correndo isso vai te trazer um recurso muito mais adequado tem coisas que a gente pode trabalhar existem aplicativos que ajudam nessa percepção do movimento de como está sendo o seu treino você comparar os dados um bom aplicativo é o do Corrida Perfeita lá a gente tem a aba Progresso para ver o quanto você está progredindo na questão do volume qual a intensidade a carga que você está aplicando em cada treino em cada semana em cada mês o quanto você correu isso já traz um certo número mas por vezes ele não vai trazer essa parte mais específica qual foi a velocidade média que você correu aquele treino isso vai ter também lá no treino específico qual foi a frequência cardíaca média que você teve qual foi a frequência de passos que você teve nesse treino e naquele outro treino tudo isso são dinâmicas que podem ser trabalhadas no seu treinamento sem ter o ajuste do macro sem ter que ajustar o grande a gente está ajeitando o pequeno e se você está com dúvidas se o seu treino não está evoluindo entre em contato com o seu treinador ele vai te esclarecer ah você está sem treinador pô para com isso vem treinar com a gente no clube corrida perfeita além da gente ter um excelente aplicativo eu diria até que é o melhor do mundo ah sim a gente é único o grande barato é que você tenha um treinador dedicado para tirar todas as suas dúvidas mesmo no plano mais baixo mesmo no plano essencial basta você acessar o seu treinador que isso para mim a melhor coisa de você ter um treinador ali para tirar suas dúvidas que tem acesso ao seu treinamento é que você para de ficar tirando dúvida em grupo de whatsapp de gente que não sabe nem o que você está fazendo ou por que você está fazendo tire dúvidas com um especialista então vá direto ao treinador e pergunte a ele treinador o que está acontecendo aqui certamente ele vai ter uma resposta para você e se não tiver uma resposta adequada que você não entendeu ah aí vale a pena trocar de treinador não é mesmo mas vem treinar com a gente lá tem um monte de coisa interessante os nossos cursos e o nosso atendimento além da amplitude que a gente tem pelo Brasil inteiro nos nossos treinos presenciais porque se você puder ter um treinador olhando para você frente a frente aqui treinando ao seu lado esse é o melhor dos mundos se você puder ter um treinador junto com você fazendo os educativos ajustando os educativos um treinador para fazer o seu treino de força um treinador vendo você dando tiro e como é que você está perdendo a postura ou o que você está errando naquele treino é muito mais interessante ele ter esses dados do que simplesmente olhar para os dados depois no computador no aplicativo seja lá onde for o olho do treinador é o melhor dos mundos mas infelizmente a gente sabe que nem sempre a gente tem a possibilidade o corre-corre do dia a dinâmica toda da família do trabalho impossibilita às vezes essa melhor dos mundos nem todo mundo nasceu herdeiro que tem dinheiro para fazer seja lá o que for no tempo que for portanto a gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem e com certeza o Clube Corrida Perfeito nosso aplicativo é uma ótima ferramenta para te auxiliar com isso com o seu treinamento com o seu planejamento e na educação sobre o treinamento de corrida porque lá você vai tirar dúvida com os nossos treinadores que são especialistas em corrida bom gente já discorri aqui agora vamos para as perguntas tem até pergunta dos stories hoje quantos quilômetros um iniciante deve correr massa então como eu falei inicialmente nessa conversa não tem um número certo de quantos quilômetros um iniciante deve correr porque vai depender em que momento esse iniciante está iniciando é um iniciante que já teve um passado esportivo foi atleta de outras modalidades ele é um cara ativo é uma uma pessoa que passa o dia inteiro fazendo subindo escada descendo escada o trabalho ou passa o dia inteiro sentado qual é a rotina diária dessa pessoa para a gente saber quantos quilômetros ele vai iniciar porque por vezes o iniciar nem sempre é com corrida a gente pode iniciar para fazer esse trabalho cardiovascular com uma caminhada com musculação ajuste de postura e depois você vai se preparando para correr é o treino do treino não é mesmo então dependendo do atleta a gente vai ter que modificar essa estrutura para saber se ele já começa correndo 5 10 nenhum quilômetro vai depender do atleta e também do objetivo de quão longe está o objetivo principal dele isso tudo tem que ser analisado valeu pela pergunta vamos aqui agora para jh barbosa 97 quais são os estímulos que sentimos para saber se o treino foi bom cara depende do objetivo do treino beleza para saber se o treino foi bom ou não foi bom você tem que saber qual que é o objetivo daquele treino se é um treino de velocidade por exemplo onde a gente vai ter um estímulo forte e curto tiros de 30 segundos tiros até mesmo de 15 segundos 1 minuto você vai estar estimulando uma certa às vezes mais neuromotor vai ter uma parte aeróbica ali mas você trabalha muito o sistema ATP-CP quebra da energia rápida o que você está querendo estimular ali essa energia essa entrega rápida você está querendo estimular muito a rotação o sistema neuromuscular então você sentir uma perna girando rápido você correndo leve por vezes é um estímulo que o seu treino foi bom você resistir ali na falta de ar por exemplo que aí já vai para um treino intervalado um pouco mais longo você pode botar 4 minutos 5 minutos e você tem que resistir lá em cima fazendo força sem deixar cair um ritmo um coração na boca durante um certo tempo isso também pode fazer perceber o que eu estou querendo dizer é que vai depender muito do objetivo do seu treinamento o que você está querendo atingir com aquele treino ali o longão não é para você sentir falta de ah, está morto faltando cansaço onde a gente diz o cansaço central talvez seja para você sentir um cansaço mais periférico dependendo da semana de corrida mas muitas vezes o longão não é para você sentir cansaço nenhum é só para você trabalhar ali de maneira leve durante um bom tempo uma carga baixa um ritmo um ritmo adequado um ritmo baixo também para o seu corpo um estímulo mais longo e não tão intenso e você sentir inteiro após esse treino pode ser uma boa percepção do estímulo de que o treino foi bom então você entender para que serve cada treino o que você está buscando em cada treino vai te ajudar a ter essa percepção e você entender qual foi o melhor treino você quebrar no meio de um longão não é interessante não é um estímulo interessante você quebrar num treino de resistência a velocidade talvez não tenha problema quando você está quebrando próximo ali você dá aquela quebrada faz parte do treino você querer trabalhar no teto ali trabalhar mais perto ali do seu limiar 2 lá no teto do 2 sacou então depende muito do que está buscando no treino para você buscar esse sentimento desses estímulos então busque entender melhor lá dentro do nosso aplicativo dentro do Corrida Perfeita também a gente está criando a aba do para que serve cada treino para que você possa buscar o estímulo necessário você possa buscar o estímulo não você entenda o que aquele treino está querendo buscar com você tá bom valeu pela pergunta Barbosa pergunta 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 do Stories sentir dor ao correr pode ser lesão ou pode ser só um movimento errado bom pode ser só a fadiga também muscular a dor vem do desconforto não é mesmo o desconforto vai gerar uma dor a dor é desconforto agora quão grande é o desconforto aí vai ter a magnitude dessa dor né então você entendendo o que que isso está ou não está organizando no seu corpo o mais importante para mim de você ter em mente quando você está sentindo dor é se essa dor está fazendo com que você perca o movimento o seu padrão de movimento se você começa a mancar se você começa a compensar de um lado né você torce o seu corpo para proteger essa dor isso tudo pode aumentar essa dor pode gerar uma lesão porque você não está conseguindo mais mantendo um movimento no qual você está adaptado você vai buscar uma nova adaptação para cumprir uma tarefa e isso pode gerar uma lesão tá pode persistir agora essa dor do movimento errado nada mais é do que esse desconforto por vezes você cansou aí suas costas começam a cansar tinha um grande professor meu o Tadeu que ele falava quando o urso sobe nas costas que o cara cansou ele está perdendo a postura e você começa a sentir fadiga nas costas na lombar onde que não era para você estar sentindo isso muitas vezes é por conta do excesso da carga que você colocou porque você cansou e você pela postura natural de cansar inconscientemente o seu corpo não freia para mesmo para com isso então você conscientemente tem que trabalhar para manter a sua postura se lembrar disso que isso também vai facilitar para que você não gere essa dor excessiva em locais que não deveriam estar então essa dor esse desconforto pode muitas vezes te lembrar opa vamos ajeitar a passada aqui deixa eu ver como é que está o meu tronco como é que está a posição na minha pélvica fazer aquele check-up no corpo e vai vendo vai sentindo se vai melhorando esse desconforto no qual você está sentindo beleza? valeu pela pergunta pergunta do stories depois que depois que consigo correr cinco quilômetros devagar mas sem parar qual o próximo passo para diminuir o pace? bom vamos lá o passo para diminuir o pace para qualquer pace que seja é a consistência no treinamento esse é o grande segredo da evolução na corrida a consistência sobre os seus treinos você conseguir se manter treinando o maior prazo possível o maior tempo possível lembre-se que quanto menos treinado você é mais treinável você se torna então as evoluções se tornam mais evidentes para atletas iniciantes que são consistentes depois de um bom período começa a ficar mais difícil essa evolução de ser mais gritante de baixar de um pace de sete para um pace de seis já quebrar um minuto para depois sair do quatro para ir para o três minha irmã é uma vida então entender esse processo entender que tem que ter consistência não adianta você treinar uma semana certinho depois você fica uma outra semana sem treinar isso tudo vai dificultar a sua evolução na corrida vai dificultar para que você baixe o pace para que você seja um atleta mais rápido então seja consistente e dê o prazo respeite o seu corpo o seu descanso necessário de acordo com a intensidade então para ter esse entendimento de descanso de intensidade busque um profissional de educação física para te ajudar nesse equilíbrio da intensidade da carga da sobrecarga que você está aplicando com o seu descanso também para que você possa se manter consistente nos treinos ficar longe das dores e lesões qualquer coisa você já sabe vem treinar com a gente no clube corrida perfeita pergunta dos stories após os 50 diminuir ou manter depende de que 50 a gente está falando tem uns 50 umas 50 que estão só começando na vida então dá para diminuir muito depende dos seus objetivos depende de onde você estava aos 49 se você já estava no auge da carreira você subiu a montanha e está tentando manter no alto da montanha então vai depender muito de quem você é onde é que você está nesse momento do seu treinamento se você ainda está com gás ânimo para se manter fidedigno nos treinos para manter ou se você está afim de ficar tomando um vinhozinho também viajar sair com a galera depende da sua rotina depende do seu objetivo é você que vai escolher beleza? valeu Tereza Castro Andrei fala sobre correr e treinar inferiores no mesmo dia valeu pela pergunta Tereza bom o grande ponto entre você correr e treinar inferiores no mesmo dia a primeira coisa que a gente tem que entender é você vai correr antes treinar força depois ou você vai treinar força e correr depois porque os resultados serão diferentes um vai ter um estímulo você vai ter mais gás vai ter mais força para fazer esse trabalho de força aqui descansado claramente depois vai estar prejudicado para correr da mesma forma você vai ter um maior gás para correr vai desenvolver mais essa habilidade durante a corrida e depois você vai trabalhar a força aqui no qual você não vai conseguir errar a mesma carga do trabalho de força então um vai acabar interferindo no outro mas por vezes os dois casados eles podem ter uma boa dinâmica principalmente para quem não pode fazer treinos mais longos então uma ideia do treino de força que não seria necessariamente aquele treino de força máxima pode ser uma pré-fadiga já para as suas pernas para que você trabalhe esse acúmulo de fadiga e depois vai correr onde você já estaria simulando um desgaste nas suas pernas no qual você teria após 20, 30 quilômetros e você já estaria com a perna pesada não é mesmo? e você já treina ali meia hora de treino para simular essas duas horas de corrida e depois você vai lá e faz mais uma hora de corrida para você simular como se fosse um longão de três horas e meia são estratégias que podem ser utilizadas beleza? então dependendo do momento do seu treinamento você pode ajustar um treino junto você pode ajustar um treino em momentos separados quanto mais separados forem os treinos mais distantes mais específicos eles ficam para o que você quer treinar ali a força e o condicionamento aeróbico então depende se você vai juntar vai casar um na frente do outro o que você quer realizar nesse momento então desculpa se eu repito muito mas é que depende valeu Tereza pela pergunta mas vamos que vamos não temos mais perguntas por aqui no nosso balãozinho mas olha Simone falando para a gente eu corro um dia sim e o outro não que bom Simone correr é bom demais não é mesmo? galera está entrando aí a Lucy Meire Herr posso iniciar correndo rápido ou preciso iniciar a corrida devagar? Lucy vai depender de você do seu condicionamento eu não sei de onde você está iniciando e eu também não sei o que é rápido para você e o que é devagar para você depende de quem você é beleza? busque um profissional faça uma avaliação faça um teste para saber o que é rápido o que é devagar para você também para que você possa encaixar isso no seu treinamento de forma equilibrada e planejada beleza? Pribal Oliveira dica para quem vai correr na primeira maratona divirta-se essa é a melhor dica de toda sobre a corrida a corrida tem que ser divertida você tem que encarar aquilo não como um problema mas como um desafio que você vai superar e vai pô curtir demais tem que ser divertido vamos lá barará professor boa noite professor Rogério Kepler Bernadette falheiro Andrei tu é muito querido pô Bernadette valeu brigadão carinha sempre é bem vindo Aninha Gomes atendei sinto muita dor na panturrilha Aninha tenta dar uma olhada para ver como é que está o seu movimento se você está correndo muito na ponta do pé se você está forçando muito o seu corpo se empurrando com a panturrilha porque isso tudo pode gerar uma sobrecarga excessiva na sua panturrilha você pode fortalecer a panturrilha ou então até mesmo ajustar o seu movimento as vezes sua corrida já está ajustada no movimento mas precisa de fortalecimento então depende o que pode ser que está acontecendo com você tem que se olhar vamos lá Simone Reginaldo Ribeiro Olá meu treino de inferior é no dia de corrida para descansar no dia seguinte meu treino é para 42 beleza é uma estratégia vamos lá James atleta quero ser um atleta de elite devo treinar todos os dias James dependendo da metodologia sim cara atleta de elite treina praticamente todos os dias dependendo as vezes coloca-se um dia de descanso mas normalmente dobra os treinos as vezes deixa um dia totalmente off as vezes pode encaixar depende muito do estilo do treinador que está buscando ao lado mas treina praticamente todos os dias se você quer ser um atleta de elite meu irmão bota na cabeça que você vai ter que treinar pelo menos uns dois períodos nem que seja força e corrida mobilidade um trabalho a mais para você fazer esse treino porque para estar na elite hoje em dia e depende da elite que você está falando elite mundial a elite brasileira a elite do estado a elite da cidade a elite do prédio beleza como que vamos o importante é ter consciência e treinar direitinho cara porque o caminho é árduo Max direita 31 quantos dias é o ideal para treinar 10 quilômetros posso correr todos os dias Max depende de que 10 quilômetros você está falando cara se é um 10 quilômetros para baixo de 30 minutos se é um 10 quilômetros para baixo de 40 se esses 10 quilômetros quanto você está correndo hoje qual a capacidade tem gente que só pelo hábito de praticar outras atividades não precisa nem treinar para correr 10 quilômetros então depende muito de quem você é vamos embora última pergunta que eu vou caçar vou pegar no balão mesmo pronto tem mais 3 aqui no balão e por hoje a gente finaliza Eliane Contarini quando corro no meio do meu pé dói muito queima pois é Eliane tenta dar uma olhada nisso às vezes pode ser algum neuroma que pode estar sendo comprimido pode estar apertando essa queimação parece muito com coisa de nervo sabe mas pode ser fricção só do tênis também do calçado da meia então depende busque ajuda busque orientação de um de um ortopedista de um fisioterapeuta porque essa queimação pode não ser natural mas tente também experimentando outras coisas colocar uma vaselina numa meia mais fina ver como é que o tênis está ali se comportando no seu pé tente observar isso Roner Proença tenho 61 5 km em 31 e 25 tenho dificuldade em respirar após os 3 km o que fazer? bom talvez seja só um ajuste de ritmo tá Roner como é que você está começando esses 5 km às vezes você está num ritmo muito puxado no qual você já fica ali no finalzinho dos 3 para os próximos 5 seu coração já está na boca você está fazendo um esforço excessivo no qual o seu corpo não está conseguindo entregar a demanda de energia necessária não está conseguindo quebrar o ATP na velocidade necessária isso acaba trazendo esse afogamento você falta energia falta o ar pode ser falta de ajuste no seu ritmo e planejamento para a execução desses 5 km talvez seja isso última pergunta aqui do Elis Cris Lopes o certo é treinar fortalecer no mesmo dia do treino de corrida olha Elis não tem um certo tá bom tudo depende porque o certo e o errado vai estar muito relacionado qual é a direção do seu treinamento se você está fazendo treinos que vão direcionar para o objetivo do seu final do seu treino você está fazendo certo ok se você está fazendo isso de acordo com quem você é você está fazendo certo agora qual é o objetivo do treino com relação ao objetivo final então isso vai definir muito se é certo ou errado para você não tem como a gente especificar que é um certo sem saber qual que é o objetivo final e também não sei falar se é errado né beleza tudo depende do objetivo de como você quer cumprir essa tarefa qual é o pressuposto para aquele treino o que você está querendo desenvolver nesse treino aí sim a gente vai saber se é certo ou errado aquilo que você está querendo executar beleza espero ter ajudado espero ter elucidado muito mais do que confundido mas gente não acredite em fórmulas de certo ou errado de demonstração final aqui que é o resultado somos indivíduos e temos que ser observados de maneira mais de perto ok então as vezes o que funciona para um não funciona para o outro de onde que a gente está saindo nem sempre é o mesmo lugar você pode ter a mesma idade pode ter o mesmo peso mas você tem um histórico diferente tem um desenvolvimento diferente de outra pessoa então por vezes o treinamento adequado para você não é o mesmo treino para outra pessoa e como vai se desenvolver esse treino vai depender muito também do dia a dia de cada um de como que cada um pode descansar ao treino porque descansar também é treino beleza então mais uma vez se você precisar conte com a gente vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita estamos aí no Brasil inteiro para apoiar e ajudar vocês corredores e vamos junto lado a lado rumo à Corrida Perfeita um grande abraço bons treinos e para quem estiver em Sampa eu vou estar aí a gente vai estar com um workshop lá na ai caceta lascou esqueci o nome do parque é o Parque Vila Lobos isso aí no Parque Vila Lobos lá no evento da Fila Fila está com uma casa lá dizem que era plágio não sei o que mas não é plágio não é bom para corredor chegar lá dar uma olhada nos tênis ter uma conversa com vários treinadores e nesse sábado eu vou estar lá falando sobre como tirar o melhor da tecnologia dos tênis a biomecânica beleza se você é de Sampa Capital ou dos arredores que já vai estar ali para correr a Maratona de São Paulo que inclusive eu vou estar lá também infelizmente eu não vou correr mas eu vou estar lá com a galera do Corrida Perfeita passe lá vamos lá no Vila Lobos vamos trocar uma ideia falar sobre corrida se não der para passar lá passa lá na tenda depois do Corrida Perfeita que a gente se encontra bate um papo sobre corrida porque não é por nada não mas eu curto bastante esse negócio de ficar falando sobre corrida valeu galera aquele abraço boa semana vamos que vão lado a lado rumo à Corrida Perfeita valeu e aí e aí e aí e aí Obrigado.